Fala pessoal, PG aqui pra vocês, ó pessoal, hoje novidade e novidade bacana, aguardada aí, afinal é um sucesso aí no mercado o tal do copo térmico, tá pessoal? Nós temos aí várias marcas hoje no mercado que tem esse copo térmico, é uma febre, né? Principalmente o pessoal que gosta aí de uma cerveja ou que tá em casa e gosta de um cafezinho quente e tal, né? O pescador gosta muito, né? Nas últimas viagens que eu tenho feito o pessoal gosta demais porque efetivamente mantém a sua geladinha, né? A loirinha bem geladinha, bem bacana, bem legal. E agora a versão aí da Lizard Fish, pessoal. Marca super conhecida aí entre os pescadores, ficou lindíssimo o copo e eu vou mostrar pra vocês, inclusive fazendo o teste pra vocês aí que o copo realmente é bom pra caramba, de verdade mesmo. Bom, as cores, pessoal, vamos começar a mostrar as cores. Nós temos esse azul, né? Um azul meio turquesa, bem legal mesmo, bonito. Tem o branco, vai ter cor pra todos os gostos, tá? Você tem aqui o laranja, você tem esse azul um pouco mais claro, né? Diferença de um azul pro outro, né? Tonalidade, gosto é gosto, né? Eu acho que todos eles estão bonitos. E tem aqui o preto também. Então, gosto sem dificuldade. Mas deixa eu mostrar pra vocês, eu vou tirar um pouquinho de lado aqui, eu quero mostrar algumas características do copo, tá? O tamanho grande, né, pessoal? O tamanho, comporta em torno de meio litro, tá? 500 ml de consumíveis aqui. Então, pode ser água, pode ser café, pode ser Coca-Cola, pode ser cerveja. Comporta 500 ml. É coisa pra caramba, né? A composição dele tem uma tampa bem hermética, tá, pessoal? Ela fecha bem legal mesmo. Você vai ver que ela tem aqui a borracha vedadora. O copo, ele é bem legal, porque ele tem essa borda própria pra você encaixar essa tampa. Encaixou a tampa aqui, ó, acabou. E tá fechado mesmo. A tampa, ela diz muito em relação ao copo, tá? Se tiver uma tampa bem legal, que fecha legal, o teu copo vai manter muito, ó, muito mais tempo, tá, pessoal? O que que acontece? Por que que esses copos, basicamente, funcionam muito bem? É uma parede dupla. Aqui, se dá pra você ver pelo degrau, é uma parede dupla, tá? É uma parede dupla de aço inox. E por dentro dessa parede, você tem ali um vácuo. Tirado todo o ar de dentro, entre as duas paredes, você tem o vácuo. Fica vácuo ali. É o melhor isolante hoje que existe no mercado. É o vácuo mesmo. Então, você tem uma parede por dentro, uma parede por fora. Ambas de ácido inoxidável. E aí, você tem, entre as duas paredes, você tem vácuo. Efetivamente, vácuo. E aí, com a tampinha, você consegue manter isso aqui muito tempo. Mantequente e muitíssimo tempo gelado. Aqui, você tem aqui a tampinha, caso você queira beber, direto, na boca, tá? Você tem a tampinha. E você tem aqui essa tampinha aqui, que é uma abertura pra você soltar aqui bebidas gasosas, facilitar a saída de gases, no caso, né? Então, você vai bebendo aqui e o gás vai saindo por aqui. Quer manter quente? Não vai beber por enquanto? Vai beber daqui a pouquinho? Você fecha as duas tampinhas, você fecha essa aqui e fecha essa aqui. Fica bem bacana. Eu vou separar dois copos aqui e vou fazer o teste pra vocês com gelo e vou fazer um teste com vocês com água quente. Eu não tenho termômetro, tenho termômetro só daqueles de braço. Se eu colocar aqui vai estragar o termômetro. É por isso que eu vou fazer quente e frio, porque eu vou mostrar pra vocês que o gelo dura e dura muito tempo aí. É impressionante. Vocês vão ficar de boca aberta. E no caso do quente, quando eu virar, vocês vão ver que ainda vai estar soltando fumaça, o que caracteriza aí que ainda tá quentinho, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar lá. Vamos lá. Então, pessoal, dá uma olhada aí. A água tá fervendo, tá? Tá fervendo. Eu vou desligar ela aqui. Vamos pegar ela aqui, ó. E vamos encher lá. Vamos encher. Eu separei essas duas cores pra caracterizar pra vocês... Deixa eu tirar a tampa aqui, que eu esqueci de tirar a tampa. Tirar essa tampa com uma mão só é difícil, porque ela realmente verda, né? Eu esqueci de tirar a tampa. Espera só um pouquinho. Então, vamos abrir aqui, tá? Não tem nada no copo. Nada, absolutamente nada no copo. Nós vamos colocar a água fervendo aqui. Eu não escaldei o copo, tá? Não escaldei. Eu simplesmente vou colocar a água aqui. Eu vou colocar até a medida máxima aí, ó. Vocês estão vendo? Dá uma olhadinha. Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A água tá até a boca, né? Logo abaixo do degrau. Aqui tá a tampinha. Fechei aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. A boquinha pra saída de gás. E também a boquinha que a gente faz a bebida. E vou tampar, tá? Vou tampar aqui, deixar hermeticamente tampado pra ver o quanto vai conservar. Deixa eu pegar pra vocês. Nós vamos fazer já a mesma coisa também com gelo, tá? Rapidamente. Rapidamente faz a mesma coisa com gelo. Vou encher o copo com gelo. Daí eu vou ligar aqui o... Vou mostrar pra vocês o horário, assim, direitinho. Então, ó. Não enchi nem até a boca. Mas coloquei bastante gelo. É o que tinha também. Mesma coisa. Vou fechar a tampinha aqui. Vou fechar aqui. Então, amarelo é quente. E o branco é o frio. Vou fechar aqui, ó. Tá aqui. Tanto um, tanto um quanto o outro, tá? E aí nós vamos mostrar aqui pra vocês. Agora. 16. 16h30, né? Do dia 7. Do 5. Hoje é sábado. 7 de maio. Às 16h28. Minutos. Tá, pessoal? Então, pessoal. Tá aí. Agora daqui mais ou menos uns 45 minutos a gente volta. Pra dar uma olhada como é que tá o quente. E o frio, vou deixar mais tempo aí pra ver quanto tempo esse gelo dura. Vou mostrando. De tempo em tempo eu vou mostrando aí pra vocês. Voltamos já, já. Estamos voltando, hein, pessoal. Voltando. Dá uma olhada no celular que hora que é. Agora, até passamos bastante o horário aí, né? Eu falei pra vocês 45 minutos. Mas nós já estamos aí com praticamente uma hora e oito, né? Uma hora e dez, né? Uma hora e dez minutos. Então, deu uma passada. Travasamos um pouquinho pra ver se o negócio funciona mesmo, né? Então eu vou mostrar o quente pra vocês, pessoal. O gelo, o gelo nem precisa mostrar porque, ó. Nem água, nem água, ó. Nem água, nem água, ó. Não tem barulho de água. Nem água fez. Não sei se dá pra pegar lá dentro. Mas o gelo tá todo, ele se compactou, grudou um no outro e virou um gelo, tá? Não tem água, não tem nada. Nem água fez o gelo ainda, tá? Depois, mais tarde, eu volto pra ver se pelo menos derreteu alguma coisa. Mas por enquanto, esse que tá aqui, não derreteu. Nada. O gelo tá lá, intocado. Uma hora e dez depois. Ou seja, se você botar uma cerveja, vai ficar geladinha, tranquilamente. Você não vai demorar uma hora pra tomar uma cerveja, né? Mas é que, pelo menos uns cinco, dez minutinhos. Pra você não ter que virar como se fosse uma olimpíada, né? Então, você vai tomando devagarzinho, de boa, quietinho, só de boa. Agora o café. Vamos ver como é que o café ficou. Eu vou abrir aqui a tampinha. E vamos ver se ainda tem café, não. Água, né? Água quente, né? Ó, fumaça tem. Tá fumaçando. Tem bastante fumaça. Tem sim, ó. É que eu tô vendo o preto aqui do celular. Você não consegue ver porque não tem aí. Mas tem... Deixa eu ver como é que tá. Tá quente sim, pessoal. Tá bem quente. Tá bem quente, sim. É que se você... Vocês não conseguem ver a fumaça porque tá no coisa. Mas se for contra um escuro, você consegue ver. Ah, volta, volta. Tá bem quente. Quando você coloca o escuro, contra o escuro, você vê a fumaça subindo, ó. Você consegue ver fumaça subindo. Tem bastante fumaça, pessoal, ó. Tá bem quente. Tá bem quente mesmo. Tá? Deu pra ver. Você coloca o dedo aqui, você vê que tá bem quente. Então, mantém quente, ó. Uma hora e dez depois. E a água ainda está bem quente. Copa é bom. Pro calor, tá feito o teste. Agora, umas onze e pouco da noite. Mais ou menos seis, sete horas depois de ter colocado o gelo lá dentro. A gente vai ver como é que esse gelo vai estar. Vamos ver, vamos ver. A gente volta já. Fala, pessoal, voltando. Desculpa os trajes, porque eu realmente já tô indo dormir. Tô de pijaminha aqui, ó. Né? Pra ir dormir. Pessoal, dá uma olhada na hora que é, ó. Já são onze e dezesseis. A gente colocou, eram quatro e meia da tarde, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São sete horas. Praticamente sete horas, né? Vamos ver como é que tá a questão aí do gelo, né? Bom, eu vou abrir total, porque aí eu vou despejar no copo. Não, vou fazer diferente. Vamos abrir aqui e vamos ver o quanto que deu de água, né? Pessoal, olha o que que deu de água, só. O resto provavelmente é gelo, né? Dá uma olhada, pessoal. É impressionante. Olha o que derreteu, só. Só derreteu isso. O resto, o gelo, continua aqui praticamente quase inteiro, né? Então, se você ter a ideia, né? De eu tomar aquela cervejinha gelada, pra você não precisar tomar ela durante muito rápido, né? Como se fosse uma competição. Então, você tem aqui o teu copo, coloca, vai bebendo devagarzinho, ela vai manter sempre gelada. Acabou, você põe mais e ela vai manter sempre gelada. Praticamente não derreteu nada do gelo. Passou no teste com louvor. O copo térmico da Lizard é espetacular. Tá aí as cores pra você escolher. O link desse copo eu vou deixar aqui na descrição. Olha, pessoal. Na verdade, eu fiquei surpreso. Eu achei que tinha, né? Muita diferença, que efetivamente funcionaria, mas eu confesso que eu achei que não ia funcionar tão bem assim, né? Tão bem assim. Porque efetivamente... Gente, sete horas depois, o gelo praticamente intocado, né? Tocável, não derreteu praticamente nada. É impressionante. Impressionante de verdade. Bom, matou, né? Eu vou pegar um pra mim e poder usar, que eu não sou besta, né? Muito bom, pessoal. Muito bom. O copo térmico da Lizard e Fiji passou no teste. O link do copo tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora eu vou dormir, pessoal. Tchau. Tchau.